Foi preso esta semana nos Estados Unidos, Robertson Flávio Santana, de 39 anos. Ele estava foragido há 9 anos e havia sido condenado pelo crime de homicídio em Patinga. A prisão aconteceu em Los Angeles. O repórter Miguel Brás atualiza para a gente as informações dessa prisão. Miguel. Exatamente, Saulo. Robertson Flávio, de 39 anos, era um dos indivíduos mais procurados pela justiça por cometimento de crime no Vale do Aço. Ele foi preso ontem nos Estados Unidos. Agora a corte americana vai realizar uma audiência para discutir sobre os procedimentos da deportação dele ao Brasil. Robertson foi condenado a 20 anos de prisão por matar a facada Simone Agapito da Silva em julho de 2013. A época ela tinha 36 anos. Na ocasião também, ele teria esfaqueado a cunhada, no caso, a irmã de Simone. Porém, ela sobreviveu. Os crimes ocorreram em julho de 2013 em uma lanchonete no bairro Betânia, em Ipatinga. Além de Robertson, outras pessoas diretamente ligadas a ele foram julgadas pela justiça. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, por enquanto.